Fala, rapaziada! É, deu São Paulo, mais uma vez, na história deu São Paulo. Bom, vamos fazer as análises aqui do jogo hoje, mas antes disso, deixa o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí o que vocês acharam. Mais uma vez, o Palmeiras fica para trás, outro São Paulo, um time que é cascudo em mata-mata contra o Palmeiras, não tem jeito, você puxar na história, aí o ano passado foi assim, esse ano foi assim, o ano passado foi no tapetão, mas esse ano foi na bola. Quero parabenizar o time do São Paulo, que jogou os dois jogos, os dois jogos, o São Paulo foi melhor, né, primeiro tempo, o São Paulo passou ali 25, 30 minutos sem jogar, mas depois dominou o jogo e aí, numa infelicidade, o Palmeiras abre o placar, né, mas aí esquece, o Palmeiras não teve mais força, é um Palmeiras... como é que vamos falar? A soberba da diretoria? Eu, na minha opinião, a soberba da diretoria do Palmeiras está acabando com o time. É um time cansado, você olha para o banco, você não vê substituições, você não vê ninguém que entra, ou na minha opinião, o Abel Ferreira, ele erra em deixar o Veiga e tirar o Dudu, né, e o São Paulo, soube aproveitar, voltou no segundo tempo ali, esperou o Palmeiras dar aquela cochilada e fez o gol. Acabou. E só para lembrar, tá, na minha opinião, 3x1 São Paulo, porque ali não foi nada no Zé Rafael, o Zé Rafael nem ia chegar na bola, aí foi chamar o VAR novamente, a gente falando de novo sobre a arbitragem, agora, na minha opinião, talvez não vai acontecer nada, mas se o São Paulo tivesse sido eliminado hoje, com aquele gol sofrido, não marcado para o São Paulo, será que o São Paulo ia na CBF também reclamar? Eu estou falando, todos os times têm que parar o campeonato, tá, e arrumar essa nossa arbitragem. Não é possível que a gente tenha um VAR, a gente tenha uma tecnologia para melhorar o futebol, e ela está só piorando o futebol, né. Na minha opinião, o São Paulo passou com sobra, os dois jogos, tá, os dois jogos, no Morumbi, o São Paulo sobrou, o Palmeiras só se defendeu, e no jogo de hoje, a mesma coisa, o Palmeiras, o São Paulo teve um momento no segundo tempo que tocou a bola dentro da área do Palmeiras, ficou tocando bola, e o Palmeiras, infelizmente, vem caindo de produção, diretoria, sempre tem a solução, agora contrataram, agora subiram o Kevin, né, o time principal, o Kevin vai resolver? Faz o seguinte, cara, põe o time sub-20 para jogar, então, no campeonato, infelizmente, a nossa diretoria caiu numa soberba, achando que vai ganhar tudo, né, eu falei aqui uma vez, aqui no início do ano, que o Palmeiras é um time enjoado, é um time complicado, né, sabe jogar Libertadores, é um time cascudo na Libertadores, mas que estava se apequenando no Campeonato Paulista, o São Paulo, o Palmeiras já vinha embaixo no Campeonato Paulista, e está dando um papo para a mídia, né, aí sabe o que é o problema? O problema é a nossa diretoria achar que a mídia está errada em criticar, a mídia vai criticar, a mídia vai bater em você, Leila, a mídia vai derrubar você, Leila, você está caindo, você está deixando de ser a melhor presidente do melhor time do Brasil, pela sua soberba, achando que você já entende de futebol, que você nasceu por futebol, não é assim que faz a administração de clube, achando que, ai, se eu comprar o jogador X, eu vou ficar devendo um X, não adianta, me fala qual é o clube do mundo que não tem dívida, vários têm dívida, times grandes do mundo, não é do Brasil, e do Brasil 90% dos times hoje têm dívida, se não for 100%, né, tem um jogador devendo, tem uma dívida impedente, só que assim, a torcida do Palmeiras já percebeu, você está vendendo jogadores, pagando a sua dívida, para ficar quitado com o Palmeiras, e aí depois, forçar o quê? Vou comprar jogadores e vou manter meu nome aqui, só que você já fez a sua história no Palmeiras, né, agora, você está tentando tirar seu time de campo, sai de fininho, a sua empresa já tem um nome, porque o Palmeiras fez ela crescer, e aí, pegar a sua malinha e falar, tchau, obrigado, não aguento mais isso, e infelizmente vai ficar marcado na história do Palmeiras, como uma diretoria fraca, não vai ficar marcada não, Paulo Nobre saiu, já tem o quê aí? Cinco anos, e o Paulo Nobre é o vacionado, é onde ele vai, né, e com isso o Palmeiras não apresenta um bom jogo, já é o sexto jogo, onde o Palmeiras perde três, empata dois, ganha um, tá, o Palmeiras tomou gol em todos os jogos, né, dos últimos seis, ou dos últimos cinco, só não tomou gol do Bolívar, pela Libertadores, mas aí é um time muito fraco, fora de casa, joga pela altitude, né, e agora, né, a gente tem apenas a Copa de Libertadores, na minha opinião, você como palmeirense, acha que ainda tem chances para outro campeonato? Na minha opinião, Palmeiras, se não contratar, se não reforçar, se não contrazer ali, um meia de armação, um volante, de, um primeiro volante, para ajudar o Zé Rafael, né, Gabriel Menino muito abaixo, os dois jogos, o jogo contra o Flamengo, ele ficou trocando ideia, com o Gerson lá no meio campo, e o Palmeiras tomou gol, o Richard de Rios jogando na posição errada, ah, mas, vai falar o que do Richard de Rios? Ele está jogando na posição errada, a gente tem o, o, o Dudu embaixo, o Veiga nem se fala, o Veiga, eu acho que nem voltou da seleção, ele deve estar lá, né, não sei o que está acontecendo, complicado, né, o Rony, coitado, se mata lá na frente, o Hendrick, já está com o pé lá, na Europa, não está jogando nada, o Hendrick no primeiro tempo, com a língua de fora, correndo, para fazer pressão no jogador, então é difícil, é complicado, é, o São Paulo não tem nada com isso, foi muito bem, o São Paulo foi merecedor, dessa, dessa classificação, parabéns ao São Paulo, né, é, todo mundo dava, quando o Palmeiras, deu o Palmeiras e São Paulo, todo mundo deu como, favorito, e foi a mesma coisa que aconteceu na final da Libertadores, Palmeiras favorito, Palmeiras, o Flamengo favorito, o Flamengo favorito, o Palmeiras foi lá e ganhou, a soberba da nossa diretoria, está acabando com o futebol do Palmeiras, o pessoal está entrando dentro de campo, com a soberba, achando que vai ganhar tudo, e não está ganhando, está achando que todo jogo vai conseguir virar jogo, né, hoje o Palmeiras, a torcida do Palmeiras fez um belo, numa apresentação, foi buscar os jogadores, fez isso e aquilo, sabe o que os jogadores fizeram? Ah, já está acostumado, se perder, tanto faz, a gente já ganhou o Campeonato Paulista, já ganhou a Supercurso, não precisa de ganhar mais nada, esquecem que estão jogando no Palmeiras, esquecem que estão jogando pelo Palmeiras, mas não dá para tirar o mérito do São Paulo, e o mérito do Dorival Júnior, esse técnico que chegou do São Paulo, mostrou que o problema do São Paulo não era jogadores e sim técnico, né, São Paulo vem muito bem, vem crescente no Campeonato Paulista, ou no Campeonato Brasileiro, crescente na Copa do Brasil, e bem também na Sul-Americana, né, enquanto isso o Palmeiras vem em declive, vem aí a ladeira abaixo, mas vamos ver como é que vai ser, agora esperar esse Corinthians e América, no meio da semana, e ver o que vai acontecer, com esse clássico também, vai ter, de novo vai ter um clássico, pode ter um clássico paulista na próxima fase, São Paulo e Corinthians, e quero deixar aqui novamente os parabéns ao São Paulo, parabéns ao trabalho do Dorival Júnior, excelente jogo, os dois jogos o São Paulo aniquilou o Palmeiras, o Palmeiras não jogou, venceu o jogo do Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo teve dois erros com o Arboleda, depois achou que ia ganhar todos os jogos, e infelizmente perdeu, eliminado da Copa do Brasil, só a primeira eliminação do ano, vai ficar a reflexão, o Abel vai precisar trabalhar o dobro do que ele estava trabalhando, e pelo que eu vejo, não é mais o que ele quer fazer, ele já está cansado, até porque ele está tendo que tirar leite de pedra, e a diretoria não se mexe para dar para ele peças, enquanto você vê os nossos rivais tudo se reforçando, a gente vê o Palmeiras se apequenando. Vou ficando por aqui, não esqueçam de deixar o like de vocês, é muito importante, comentem, faça a zoeira de vocês, a Lopra, a gente merece, o torcedor palmeirense merece, porque nos últimos anos o torcedor palmeirense não estava tendo rival, o Palmeiras estava fazendo o jogo zoar todo mundo, agora é a vez de vocês, comentem, zoem, deixem nos comentários o que vocês acham, na minha opinião, parabéns ao São Paulo, o São Paulo ainda foi roubado, dentro do Allianz, porque não foi falta, foi gol do Caleri, e mais uma vez a nossa arbitragem fez cagada. Tamo junto, uma boa noite para todos, até o final de semana.